Não era pra eu ter dado um pipoco no... Fala pessoal! Beleza! Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay E aí? Como é que vocês estão, hein? Aqui, meu irmão, só alegria Só que, meu irmão, aqui onde eu moro, velho Mas tá um calor doido Mas tá um calor aqui no Espírito Santo Tá aquele típico tempo Solão, matador de dragões De dia e à noite, aquela chuvinha marota Só pra subir o vapor, não tem? Só pra... Só pra bicho ficar doido Estamos aqui, né? Mais um episódio Resident Evil 2 Estamos aqui jogando com a Ada Ada, minha avó E essa mulher, ela é muito ruim, velho Ó Ela é muito ruim, mano Ela é muito ruim Ó, eu cheguei a... Cheguei num ponto aqui com ela Que o elemento X Me cerca E eu nem sei o que fazer da minha vida, mano Ó Toma Olha lá, velho Tomou um pipoco na nuca E, ah Bora, meu irmão Tá tudo dominado Deixa eu ver aqui, velho Que o bagulho é doido O procedimento é elétrico Ó Vou ter que... Beleza Arranquei a perna Ele não consegue mais... Mais levantar Mas consegue se arrastar, né, velho Então é um saco Ó Olha lá, ó É aqui que é a parada, meu irmão É aqui que é a parada Se liga Ó Eu tenho que tomar cuidado Por quê? O elemento X Ele vai cair daqui Tá ligado? Quando eu entrar ali Ele vai cair Ó Ali não dá pra fazer nada Ele vai cair de lá E eu tô ferrado, mano Eu tô ferrado Porque eu não sei o que eu vou arrumar Né? Então o que eu vou fazer? Vamos ver Vamos lá Ó Deixa eu já tentar Programar O que dá pra eu fazer Aí não dá Aqui não dá Eu sei que a parada O segredo deve estar aqui, mano Ó Vamos ver Ó Beleza Ó Portinho Abriu Eu ainda não mexi lá, hein Vamos ver se ele já vai cair aqui O vagabundo Ó Aqui a mulher não cai Olha ali o vagabundo ali, véi É doidão Eu vou ter que Eu vou ter que tentar matar você, né, véi Ô, miserável Ó, só na... Pronto Morreu Beleza Tô, tô preparando o território, véi Tô preparando o território Porque não tem outra Não tem outra Vamos lá Vamos lá, ó Aqui Tá, 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 tá Tá verdinho Tá verdinho Paz e amor Tá tranquilo Ó Ali tá azulzinho Azulzinho não é tão bom assim Mas tá, tá beleza, ó Aqui Nesse fundão aqui Nesse fundão aqui Não tem nada Ó Ó Aí, ó E aí? E agora? E, miséria Vai, Jesus Vai, vai, vai Vai, Jesus Ai, meu Deus Abriu, abriu Graças Glórias 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 Calma Pega Pegou Correu Glórias Calma Calma lá Vai, vamos lá Rodou pior Parou Rodou amor Uh Maluca Calma Uh Caraca, mano Os brau Você correu Você Deu um super meio Puxilinho, velho Que isso Calma Caiu Ainda não Caiu 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 Agora eu vou ter Um pouquinho de paz Ali Vai, meu irmão Ô, senhor Ali Aqui, ó Vai, vai, vai Calma Calma Vai, vai Vai que dá Vai que dá Vai que dá E ele tá bem na frente Ele tá bem na frente, hein Beleza Vai, moleque Passa aí Pelo amor de Deus Isso Isso Maravilha Agora eu acredito Que ele tá de buenas Tá de buenas Ele não deve Me perseguir aqui Vamos lá Vamos ver aqui Se eu preciso Opa Ó Não sei nem o que que é isso Mas eu já vou Já vou destravando aqui Meu irmão Né Para eventos futuros Ó Ó Calma lá Ó Eu tenho que tomar cuidado Opa Esse aqui é um lugarzinho De salvar, hein Uh Vou salvar com essa bichinha Aqui, né Meu irmão Salvar com ela Porque afinal de contas Com o nosso Leon Parada tá sinistra Ó Só tô meio bolado Isso aqui tá Tá muito aberto Isso aqui tá muito aberto Pra vir um safadão aqui Meu irmão É fácil Calma lá Manos Brau Pô Tá tudo azul Mano O negócio tem que tá Em amarelo Pra eu conseguir hackear Vamos subir Opa Isso aqui Vamos subir aqui Vamos lá Cadê meu irmão Ó Isso aqui Tá azul Beleza Vamos 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 ver o que vai acontecer aqui Ó Calma lá Inspeção setembro Semana duas Semana duas Com a pulseira nova Que acabou de chegar Finalmente dá pra começar A análise da área de demolição Quando Quanto ao relatório De outro dia O incinerador Não é nada sério Provavelmente só Um amontoado De lixo Deixado para trás Vou lá pessoalmente Dar uma olhada Assim que terminar O relatório Beleza Calma Calma Eu tô preocupado Meu irmão É envio O elemento X O elemento X Atrás Aqui da minha pessoa Tá ligado Ele é um Cabra perigoso Aqui ó Amarelou Por ser a necessária Meu irmão Aqui eu sou profissional Rapaz Ó Eu sou profissional Vou seguindo Vou seguindo aqui Ó Ali ó Ó Tá hackeado Ó Ó Ô miséria Será que eu vou ter Que vir aqui? Mas aqui Ó Ó Bom ó Tudo indica Que esses caras Estão tranquilos Aí ó Pô velho Olha que pilantra E eu dei dois pipocos Nos caras Em mano Mulher Cadê? Cadê? Aqui Merda Opa Meu irmão Caraca Mano Ah mano Lu tá hackeando O negócio ali Pô velho Eu acho que Eu acho que Eu vou virar churrasco Eu acho que Eu não tinha que Ter fechado aquela Parada lá não Hein Meu irmão Aqui Vai 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 Tem que hackear mais Vai papai Senhor meu Deus Isso Tem mais Vai papai Vai papai Calma 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 que já tá Subindo o cheirinho Já tá subindo o cheirinho Não Não é que não Vai vai Que já tá subindo o cheirinho Já menina Vai Vai Vira um presunto Sassaravski Ah moleque Rapaz Ó Senti até o cheirinho De presunto No ar Olha lá ó Agora eu vou abrir Aquela parada Aqui ó Ó Beleza Deixa eu entrar aqui Mais uma vez Eu acho que Ué Cadê os malucos que estavam aqui Mano Torraram tudo Ih bicho Eu tô baixando aqui Não 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 Deixa Deixa a energia Lá pra cima Ó Pra lá Pra lá Pra lá Ó Aqui ó Ó Foi Ó Não Pois eu acho que Acho que isso aqui já Já tá tudo dominado já Aqui eu acho que não dá mais nada não Beleza Beleza Vamos ver aqui ó Conseguimos a pulseira Maravilha Negócio agora Opa Negócio Eu achei que era aqui a parada É ali ó É rapaz O negócio foi bravo Cheio de parada aqui ó Cheio de bavulhete aqui Aí ó Só espero que o elemento X Não venha me incomodar Mano Tomara E se ele vier Pô Até quando eu vou ficar com essa mulher Vé Eu não gostei Não gosto dela não Ó Fora que Ela não tem HP Mano Ó Isso Aqui tá esquisito Vé Isso aqui Tá esquisito Mano Tá Tá estranho Esse ambiente aqui Vou falar Pro cê Vambora Ó Ó Vai Rapaz Vai acontecer alguma coisa Vé Chega Chega Ó Vai da zebra Vé Claro que não Essa mulher ia ter comido ele Então você pode tomar crédito por G Interessante Teoria Interessante Se você não cooperar Vou pegar uma sample Da Neste Sobre o meu corpo morto Oh Meu Deus do céu Calma lá Tchutchuca Cara Isso vai dar zebra Ai Mano Mano Debra Uh oh Sei não Ó Meu Deus Pô Pô Moleque Desmaiou Velho Ai Que tensão Aí ó Aí o Ricky Ó Xerifão Pô Meu irmão Pega uma ervinha Daquela Ó E pronto O cara tomou um tiro Já tá ó Beleza Agora sim Agora eu tô com um garotão Novamente O perigoso Aí ó Apesar que Coisa não tá tão boa Vambora Ela já foi abrindo o caminho Pra Pra nós Já foi abrindo o caminho Pra nós Ó Opa Aí é churrasco Beleza Filho Calma Aqui foi Eu acho que De onde nós Viemos Eu acredito Que ela subiu Aqui Oh yes Baby Oh yes Eu só espero Deixa eu ver se aqui tem mapa Direitinho Beleza Rapaz Será que não foi daqui Que eu vim com essa mulher Não mano Eu acho que foi daqui Que eu vim com ela Manos Brau É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque deve ter sido daqui Que eu vim com essa mulher Meu irmão Vamos embora aqui ó Não tem caminho aqui Ih rapaz Mas É lá mesmo Deixa eu só tentar mais uma vez Passar por aqui Realmente Mas Realmente Ó Aqui tá trancado Pra cá Não tem saída Só me resta Vim pra cá mesmo Tem Tem outro jeito não Meu irmão Tem outro jeito não Vamos embora Vamos nessa Opa Pera aí Pera aí Pera aí Que eu não salvei com ele Salvei só com ela Encontre a net A net não é muito boa não Cara Eu tenho aqui em casa E a internet é muito ruim Parada aqui Deve ser pra fazer Caldo de cana Moedor de cana Talvez Quem sabe Ué mano Ih velho Tô achando que Quem tá mais perdido Que segue em tiroteio Ah não É o jeito Vamos embora Vambora Vamos cair no lixo Parece que aqui Já tem Na verdade Isso não é lixo não Né mano Caldo de cana Né papai Caldinho de cana Do bom Caldinho de cana Cheirinho gostoso Cheirinho Agradável Um lugarzinho Bem aconchegante Aqui na verdade Né Opa Aqui nós temos Um local Para enfiar Algo que a gente Ainda não tem Né Então beleza Deixa essa parada Relaxa Relaxa O que que você Tá fazendo aí Maluco Vai vai Tá chovendo Bosta Meu irmão Já tô me Precavendo Né velho O que eu puder Mandar Para a casa Do chapéu Daqui Bom Se morreu Morreu Se não morreu Morre depois Vamos lá Estou Aqui Dá para eu vir Para cá Ou para cá Eu vou Primeiro Para cá Né E ali Parece que Tá fechado Aqui nós Temos uma munição Zinha da boa Uma munição Muito da Gostosa Será muito Bem utilizada No futuro Será que Tem zumbi Por aqui Mano Dentro Da Dentro Da vala Ô Cacilda Espero Que não Né Sobe aí Garotão Ó É importante Dar um Confere Né Mano Às vezes Quem está morto Pode ficar vivo E quem está vivo Às vezes Continua morto Ó Que viagem É essa Fita de vídeo Digital Isso está com a cara De VHS Vou dar uma examinada Nessa parada Aqui Né Manos Brau Sei lá Né Aí Eu Está parecendo É Cacete Está parecendo É Cacilda Tem nada Aqui Então vamos lá O bicho Não levanta Não Mano Aí Ó Aí Ó É Freud Mano É Freud Velho Você pede para o cara Não levanta Aí o que o cara faz Levanta Ó Você viu ali Botinha do cara Está blindada Deixa eu só garantir Aqui Está morto Está morto Ó Meu Deus Beleza Peraí Tem nada aí não Mano Ó Ouço vozes Hein Uh Poxa Velho Calma Aí Ó Granada Ah não Eu achei que era mina Isso aqui Mano Aquelas minas terrestres Ó Tem uns dois aqui Velho Ó Beleza Mas aí que está Mano Caramba Isso precisa de Uma chave Né Velho E o que eu tenho aqui Eu vou botar essa fita aqui Para ver se adianta Pô Mano Ó Fique aí Seus vagabundos Ó Aí ó É Meu irmão A sua é essa Pronto A sua é essa Né O Zé Cabaleiro Olha ali Mano Erra ainda Ó Explodiu Beleza É Não erra não Miséria Não erra não Mano Olha lá Eu tenho três pipocos só Velho Opa Componente eletrônico Aí Merda Opa Minha nova rosa da penha Ô Papai Caramba Morre meu senhor Por favor Por favor Mantenha-se morto Por gentileza Caraca Eu já vi Que eu não posso retirar Aquela parada ali Se eu retirar É O negócio levanta Deixa eu colocar novamente Espero que esse mongol aqui dê morrido Velho Tá com cara de que morreu não Hein doido Tá com Opa Aqui no chão Ó Nada Trouxa Ô meu Deus do céu Bicho Eu não tenho Eu não tenho chave Pera aí Pera aí Que tem coisa pra cá Deve ser essa parada Desse soquete aí Deixa isso aí Por enquanto Cara Tomara que aqui embaixo O elemento X Não venha me incomodar Né velho Vai ser um saco Opa Faquinha Isso é bom Vai ser um saco Se ele aparecer aqui Né mano Vai ser Um saco Bora pai Vamos meter nas caras aí Doidão Abaixa aí Bom Aqui o bicho Não passa Cuidado Jovem Muito Cuidado Cara Aqui não tem nada Não Doidão Vamos dar uma Fussada por aqui Ó Pô bicho Achei que era um monte De De Funto ali Ó Claro Tio Sai daqui Né mano Ouço Que isso Essa ervinha Aqui Tá contaminada Combina aí Meu irmão Combina aí Vem pra cá Vem ficar de boa Aqui Aí eu preciso De outra Parada Daquela Ouço Vozes Hein Vai Trouxa Desperdiça Minha munição Cara Será que Esses bichos Vão Levantar Do meio Aí Ó Ó Ó Você viu Que o de lá Deram um Mergulho Ali Mano Alguém Mergulhou Ali Bom Meu irmão Eu sou muito Macho Né Véi Vamos lá Pensando O que Tá pensando Que eu tô Com medinho Tá Hein João Ficando Brava Tá pensando Que eu tô Com medinho É Que grama é Essa Velho Isso parece Uma bosta É gigante Acabou Acabou Ah meu Deus E agora Que que eu Que que eu vou Fazer Eu vou Matar Com que Isso Com a Mão Aí Bicho Que que eu Vou Fazer Meu Deus Não Tem munição Cara Eu Eu tenho Uma granada Mas Essa granada Aqui Não vai Dar Para Meu Deus Meu Deus Ó Mas eu Vou Gastar Minha Granada Com Essa Bosteca Aqui Mano Tem que Gastar Minha Granada É lá Né Com Com o Grandão Lá Pô Eu acho Que eu Fiz Besteira Mano Eu acho Que eu Fiz Besteira Não Era Para Eu Ter Dado Um Pipoco No Vá Fica Aí Doidão Fica Aí Fica Aí Que eu Vou Meter O pé Eu Fica Fica Tranquilão De Boas Tranquilo Deus Abençoe América Tem Uma Pólpura Vai Ficar Lá Vai Ficar Lá Porque Como Sempre Né Aí Ó Sem Balas Quando Eu Digo Sem É Sem De Nenhuma Bala Né Cate Biriba Que bonde Que bonde É Esse Ó Olha Ali Ó Ervinha Da Boa Ali Ó Escutei Ali A parada Ali Ó Eu Acho Que Aquilo Ali Mano Escutei Um Remeleixo Ali Em cima Ali Bora A ver Papelzinho Pega Papelzinho Pega o papelzinho Pô Mano Confere Esse Não tem Ninguém Atrás De Você Pô Esse Aqui Tá Parecendo Que Aqui O lugar Que o Elemento X Estava Mano Ai Vamos Lê Esse E-mail Aqui E-mail Para O QG Diretor Always Alarms Foram Disparados Por Todos Anext Não Sei Se Está Acontecendo Pap 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 Na Verdade Mano No cantinho Vamos Ver Se Tem Algo Mais Aqui Nada Aqui Nada Aqui No Cantinho Vai No Cantinho Nada Nada Aqui Vamos Lá Beleza Cuidado, hein Cuidado, hein Que eu sou um cara perigoso O que mais tem aqui? Aqui, ó Opa Aquele cadeado Aquele cadeado que a gente gosta De abrir ele na sorte, hein Aquele que a gente Já tá ligado, né A gente vai aqui, ó Ó, aqui é Assim, meu irmão, ó De falar a verdade Eu posso já até ter a senha Ali, mas não sei, né É, na sorte não tá dando, não Deixa eu ver se aquele papelzinho que eu peguei agora Ó, diretor Owens Não Não, pulseira Pulseira Vamos ver isso aqui Diretor Owens Diretor Owens Peraí, Mayer e Kim morreram Diretor Owens Seu era Seu Era você O tempo E... Não É, pode ser D, O D, O D, O Alguma, mas eu acho que não Nem tem D aqui nessa desgrama Nem O Ó, não tem D Ó, não tem, não tem, não tem, não tem Meu irmão, acho que cagado é só duas vezes na mesma jogatina, véi Fora isso daí Fora isso daí Não dá não Não dá não Ó, Tug, Sug, Rug, Krug, Pug Não, não, não vai dar não Não vai dar não Vou tentar com F aqui O F Costuma ser E outra coisa Normalmente esses armários Eles nunca tem assim Aquela Tipo assim Aquela peça que tá faltando Pra você continuar o jogo Normalmente A única coisa que tem Nesses armários É uma muniçãozinha Né Uma paradinha de sucesso Nada Que vai fazer diferença em nossas vidas Bom, já que eu não tô conseguindo abrir essa belezinha aí Vou meter o pé Sabe, toda Todo xzinho que a gente aperta Aquela Aquela esperançazinha, não tem Que vai abrir É, mas não vai ser dessa vez não, mano Os Brau Vambora Vai ser dessa não Quando a gente achar Aí Mano, você vai pular Você é macho mesmo, hein Doido Você é macho mesmo Porque ali, ó Tem um saco de estrume Aí, ó Aí, ó Agora vai vir algum bicho sinistro E quantas Quanto de munição eu tenho? Quanto que eu tenho de munição? Ó Nossa Opa Achando que ia achar pra táquete Detrás dessa menina Vamos lá Mapa do esgoto Tô nem aí Deixa eu ver se tem algo mais aqui Opa Beleza Tem um lugarzinho de salvar Maravilha Salvamos aqui Então E Vamos finalizar esse vídeo por aqui Eu sei que a chapa está quente Que Os ânimos estão a flor da pele Mas nós vamos salvar E vamos continuar no próximo episódio Beleza? Então é isso aí, pessoal Agradeço de coração a você que acompanhou Muito obrigado Se você já é um inscrito aqui no canal Você, ó Nota 10 Tamo junto Agora, se você ainda não é um inscrito Inscreva-se Nós temos vídeos de segunda a sexta Beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal E fui!